Uma salva de palmas para os nossos astros. Bora! Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, né? A gente sempre gosta de conhecer o pessoal antes de a gente fazer o show. Tudo bem? Seu nome? Seu nome? Nicole. Nicole? Dá aqui, outro aqui. Aí, foi. Nicole? Você veio com quem, Nicole? Você está incomodada, né? Sim. Você é bem simpática, viu, Nicole? Obrigado. Obrigada. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não. Não? Não. Você veio com quem? Está incomodada? Está tranquilo? Está tudo bem. Obrigado, viu? De nada. Seu sapato é tão bonito, viu? Bem legal. Obrigada. É a primeira vez no show? Ai. É a primeira vez? Sim. Está bom. Você veio com quem? Fala. Com a minha amiga. Cadê a sua amiga? Cadê a amiga? Cadê? Levanta a mão. Ah, está ali. Obrigado pela presença, tá? De nada. Obrigada a você. Está tranquilo? Uhum. Sim. A gente já conversa, tá? Tá. Tudo bem? Seu nome? Ana Beatriz. Entendi. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Você veio com quem? Com a minha mãe. Cadê a mãe? Ah, está lá. Obrigada pela presença. Está gostando do show? Uhum. Ana Beatriz. Nicole, né? Uhum. Isso. Obrigado, tá? Obrigada. Obrigada, Ana Beatriz. Seu nome? Milene. Milene? Você veio com quem? Com o meu marido. Cadê o marido? Está ali. Ah, está lá. Legal. Você conhece os dias da semana, Milene? Uhum. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. São quantos dias da semana? Ah, não entendi. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis? É. Ah, é? Está errado, não está? Não está? Uhum. Não está. Tudo bem? Seu nome? Catarina. 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 Você veio com quem? Com a minha amiga e o namoradinho dela. Tá. Você conhece os dias da semana? Conheço. Ela errou, não é? Sim, faltou um. Faltou um, né? Faltou. Porque depois é segunda. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Entendeu? 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 O que que é? Depois da quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Não, mas antes do sábado tem um dia. Qual o que é? Quinta. Não. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faltando um, onde você aprende isso, né? Escola. Escola. Escola, seu pai, sua mãe. Segunda, terça, quarta, quinta. Está bem errado. Está bem o quê? Está muito errado. Está muito errado. Porque são sete dias. São sete dias. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Começa do domingo, vai. Às vezes você confundiu. Domingo. Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Sábado, domingo. Sábado, domingo. Está acabado. Vai lá. Explica para ela. Domingo. Vai, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sei lá. Não entendo nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Isso. Aí foram seis. Está errado, né? Faltou o... É o dia que todo mundo gosta de sair. Tem o quê? É o... Sábado e domingo. Que dia que o pessoal gosta de sair? Sábado, domingo. Sábado e domingo. É. Não, mas tem o antes do sábado. Quinta. Sábado. Vai lá, vai lá, vai. Tudo bem, querido? Bom. Seu nome? Tudo bem? É Ismael? Isso. Você veio com quem? Com o meu namorado. Ah, legal. Cadê o namorado dele? Prazer, cara. É a primeira vez no show? Sim. Está gostando? Sim. É bom, né? Sim. É bem legal, né? É um show, assim. A gente costuma dizer que é um show gostoso, né? Sim. Bom, né? É só pra soltar aqui mesmo pra eu continuar o show. Está tudo bem? Uhum. O que aconteceu? O seu cheiro é muito bom. Ah, é um perfume que eu comprei. Eu comprei agora na 25 lá. É muito gostoso, né? Uhum. Depois eu te passo ele, tá? Uhum. Então, tá bom. Só soltar aqui mesmo pra eu continuar. Obrigado, viu? Mas é bom, né? Legal. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Carmen. Primeira vez no show? Sim. Está gostando? Sim. O cheiro é bom, né? Sim. Você veio com quem? Com quem que você veio? Com quem? Quem que é ele? Suas amigas? Com ela, quem que é? Sim. Ah, amiga. Amiga. Está gostando do show? Sim. Quer voltar pro seu lugar? Sim. Ah, quer? É. Porra. Está gostando? Então, está bom. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Obrigado. Tudo bem? Não. Não, está uma merda. Qual é o seu nome? Laura. Você veio com quem, Laura? Com meu namorado. Cadê? Quem que é meu namorado? Ah, está aí. Ah, está aqui. Você está gostando do show? Não. Não, está uma merda o show. Você namora há quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses? Cinco meses? Não você gosta dele, então? Você gosta dele? Você vai casar? Não. É que cinco meses já está gostando já. Já gosta, não gosta? Não. 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 Você quer voltar, então, pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui? Não. Você acha que ela está gostando? Sim. Sim. Ela está gostando do show? Não. Não, está uma merda. Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Não. Não, então. Você acha que ela deve voltar? Sim. Sim. Então, está bom. Oba, só a blusa caiu. Olha lá, Sani. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Samiri. Samiri. Isso. Já tinha vindo no show? Não, primeira vez. Sensação. É boa, não é? É boa. Claro que é. Samiri, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada, tá? Sim. Tá, simples, né? Tem uma pergunta ridícula, não é? Sim. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta os dedos pra gente, assim, a mão. Olha isso. Os dedos não, vamos lá. Conta pra gente, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, um. Você falou que era uma pergunta ridícula, né? Mas tinha dez dedos. Onze dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, cinco. Hã? É. É, onze, então, né? Era até uma pergunta meio boba, né? Viu que você ficou incomodada. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Tayane. Tayane. Isso. Viu que você ficou incomodada com ela aqui. Ela errou, né? As pessoas não sabem, né? A contagem é simples, não é? Aprende onde uma contagem é assim? Na escola. Na escola. Tem caro. Tem caro. Tem caro, tem caro, tem caro. Tem caro, 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 tem caro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, colo. É, bete. Simples, não é? Bete. Entendeu? Contagem, ela tem dez dedos, você tem onze. Está errado. Está errado, né? Está. Está errado. Está errado? Ela que está errada. Não sei. Quem que está certo? Você ou ela? Que nem cinco, mas você tem cinco nessa mão, mas cinco nessa são? Dez. Seis. Então, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. É, bete. É, bete. É, bete. Entendeu? Fala para ela. Conta você os dedos dela, porque vai que ela está errando ali, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Entendeu? Que nem a branca de neve, que tinha os anõezinhos do meu tamanhinho, assim. Quantos anões tinha a branca de neve? Oito. Oito. Nasceu um, é? É, não, nasceu um faz 100 mil histórias. É, nasceu. Tanta história ser antiga. Que nem a... Que nem a... É, bete. A semana tem quantos dias, o pessoal ali não sabe. Quantos dias... Bet. Bet disse isso. Está certo. É. É, está certo. Está, está. Obrigado. Sejam bem-vindos. Isso aí. Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Seu nome? Lagartixa. É, lagartixa. É, lagartixa. Tá. Você viu com quem, lagartixa? Com a minha esposa. Ah, com a esposa. Tá ali, a esposa. Tá. Seu sobrenome, qual que é? Ticha. Ticha. Puta, legal. Ticha, lagartixa. Qual que é o nome da sua esposa? O nome dela. O nome dela. Tá casada há quanto tempo? Júlia. Júlia. Júlia é o quê? Ticha. Ticha. Júlia Ticha. É Júlia Ticha. Ela pegou o nome, o sobrenome do homem. É, tranquilo. Tô casada há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Tá, naquele momento mais íntimo, a Júlia te chama do quê? Tichinha. Tichinha. Eu achei que era Titi, Chachá. Tichinha. Mas quando ela tá brava, ficou brava com você, fala como? Tichão. Tichão. Tichão, e aqui? E aqui, Tichão. Você é conhecida nas redes sociais, você tem um Instagram, não tem? Tenho. É o arroba o quê? Arroba Largatixa. Arroba Largatixa. Largatixa, só? Não, só o sobrenome. Peraí, então é arroba o quê? Arroba Largatixa, então. Arroba Largatixa. Arroba Largatixa, tá? Ah, então tá. Você foi meio conhecido nas redes sociais, né? Vamos bater uma foto com ele? Vamos. Pode, você marca a gente? Você marca a gente? Puta que pariu. Então vem cá, o que que é? Pode marcar a dona Largatixa. Pode é a dona Largatixa, pode, pode marcar a dona Largatixa. Você tem mais seguidor, né? Você tem mais seguidor que a gente, né? Tem sim, ela. Pronto, valeu, Tichão. Olha, olha, gostou do... A Júlia Ticha? Júlia Ticha. Júlia Ticha, tá. Bora lá. Gravando, né, Júlia? Então, vamos lá. O seu nome? Henrique. Henrique? Isso. Você veio com quem, Henrique? Ah, veio com a moça ali. Ah, veio com ela. Você veio com ele? Não. Ah, não! Ah, não é possível, velho. Ah, não é possível, velho. O que é isso? Aí, ferrou. O que que é? Não, a música não era pra dançar. É show de hipnose, não é de dança. O que que é? Você gosta de dançar? Mas atrapalha o show. Ele gosta de dançar mesmo? O que que é? Não. Você acha bonito ele dançando? Não. Não, tá desculpado. Senta aí, senta aí. É complicado, né? É porque atrapalha o show. A gente solta a música pra vocês se divertirem, né? Pra vocês curtirem o show. Mas, na verdade, a pessoa que quer dançar não pode, porque atrapalha realmente o show. Então, a gente, geralmente, a gente solta a música pro pessoal, vocês se divertirem, não pra pessoa dançar. Porque atrapalha realmente o show. Ah, não é possível, galera. 3, 2, 1, olhos abertos. Ah, acredito. É possível. Não pode, né? Desculpa. Atrapalhou bem o show. Onde você tá sentado, irmão? Ali, ó. Tá, eu vou te colocar de castigo, porque não dá. Com as amigas. Ah, com as amigas? Cadê as amigas da Márcia? Essa aí. Ali, tá gostando? Tudo. Bom, né? Sensação boa. Qual que é o seu nome? Teia. Teia? Teia. Teia. Tudo bem, Teia? Vem com quem, Teia? Marido, irmão, coelhada. Ah, tá gostando? Sim. Sensação boa, né? É. Isso. E você? Bem-vindo. Seu nome? Tatiana. Vem com quem? Com a minha família. A família do meu namorado. Bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos lá. É só continuar aqui. Só pra não ter nenhum problema. Acho que ficou tudo certinho. E o Jorge aqui, tá gostando? Tá gostando, Jorge? Não é Jorge, não. O que aconteceu? Eu se assustei agora. Eu pulei aqui. Oi! Tá tudo bem? Tá. Foi ela, né? Quem te beliscou? Quem te beliscou? Foi ela? Não, né? Sentiu alguma coisa? Sei. Não? Bom, tá. Senta, muda de lugar ela aqui, que ela sentiu. Senta lá, senta no lugar do... Senta no lugar do dançarino, que ele já tirou. Já tirei, ele ficou de cativa. Peraí, rapidinho, o que aconteceu? Eu acho que ela me beliscou. Ela? Você beliscou ela? Não. Não, lógico que não. Inverte a... Não, eu sim. Inverte a lá. Inverte você e ela aqui, rapidinho. Inverte. Não. Não, não, não. Não vai sair, não. Aqui, inverte vocês duas aqui. Vocês duas. Inverte. Não, não, não. Pode inverter. Vem cá, inverte. Pode inverter. Você viu que a sugestão é... É aceita com força, né? É, aceita com força, né? Ai. Ai. Ixi. Quem foi? Eu acho que ela tá me beliscando. Ah, o Tisha. Foi o Tisha que beliscou? É? O lagartixa, porra. O larga. É Tisha. Desculpa. Larga, Tisha. É, só eu ver aqui, Sani. É, foi aí. Ela também beliscou. Você beliscou ela? Sim. Puta, foi. Confirmou. Descobrimos agora, né? Não assumi, né? Aqui, sentiu alguma coisa? Não. Não, aqui também não. Sentiu alguma coisa? Não? Não. Então tá bom. Você gosta de beliscar? É. Você gosta. Ela gosta de beliscar, né? Não, não. Não, não. Vai. 3, 2, 1, olhos abertos. Quebrou o braço. Mano. Eu não resisto. O que que é? Eu não resisto. Mas você tava de castigo lá, irmão. Mas tocou a música. Ele sempre sai do castigo assim? É normal? Você quer? Não. Não, você não tá entendendo nada, né? Não. É normal isso? Senta aqui, vai, irmão. Um pó chamado pó hipnótico. Tudo bem? Aham. Ah, bem. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Bom, né? Aham. Legal. Vou só aqui. Vou encostar aqui. Vamos pôr só a sua cadeira um pouco pra frente aqui, rapidinho? Fica melhor, né? Não. Não. Olha só. É legal, né? Não. Ah, merda isso, né? Você gosta do pó hipnótico? Sim. Tibiliscou feio, né? Ah, faltou pó aqui, né? Não faltou pó? Não. Só um Deus ao dia e na manhã tá tudo certo. E aí, Jorge? Tá gostando do show, Jorgeão? Não é Jorge, não. Tá bom? Desdelicado, cara. Ah, porque tem pra lá, velho. Pra lá, velho. Segurei, né? Você viu lá, pessoal? Gastando pó hoje, hein? Ô, velho, você atrapalhou pra caramba o show, né? Desculpa, cara, eu não resisto a música, não. Ah, não? Não. Porque o cara tá reclamando lá. Pum! 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 O que que é? Tava esperando o ele. Mas a gente tem, ó, a gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo ou você quer dormir. Não quero. A gente pode ficar conversando a noite inteira, você prefere dormir. O que que você quer? Eu não quero que você saia de perto. Mas eu não consigo. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Você tá cheio de pó hipnótico. Tá com a pó na sua mão. Se você quiser dormir, é só jogar no rosto, assim, ó. Que você dorme. Se não... Não, se não... Se você jogar no rosto, você dorme. Se não, a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Não, esse pó não. Esse pó tá bem cheiroso. Não, é só jogar no rosto. Eu tirei o cheiro, ó. Ah, quer que é o meu pó? Só o meu pó pra você. Ó, vou tirar esse pó aqui, ó. Pega o meu aqui, que tá mais cheiroso. Pronto. Tá na sua mão. É só jogar... Não, é só você jogar no rosto. Vai ficar feidendo. Se você jogar no rosto, você consegue dormir. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que sabe. É só jogar no rosto. Ela vai ficar... Não, não é só, você czynou.